A CIDADE NO BRASIL TAMARO, TÁMARA, CREIO QUE SEJA TÁMARO Susana Támaro, uma novelista italiana No seu livro Vá Onde o Seu Coração Mandar Da editora Rocco Faz a seguinte reflexão sobre os avós Talvez os avós sejam considerados tão acessórios Que não mereçam um termo específico Para indicar-lhe a perda Dos avós ninguém fica órfão ou viúvo Deixamos-los ao longo do caminho de forma natural Tal como deixamos pelo caminho, por distração, os guarda-chuvas A reflexão de Susana, meus amigos, provoca, instiga Quando um homem ou uma mulher perdem o cônjuge Dizemos que são viúvos Quando o filho perde o pai ou a mãe Ele é órfão de pai ou de mãe Não existe uma palavra Para designar a perda de um avô ou de uma avó Quando os avós vão envelhecendo Envelhecendo de verdade Começam a ser um problema Para a família e para a sociedade Alguém vai precisar Ocupar-se deles Verificar suas necessidades Fazer seus pagamentos Levá-los ao banco Para testar que continuam vivendo Completar sua renda Para que não lhes falte o necessário Para viver com dignidade Nem aveia, nem camisolas, nem pijamas Precisam de tudo isso Pode acontecer que eles Constituam uma preocupação Para os filhos e parentes Idosos que não morreram Que carregam sonhos e de esperança Estão aí Precisam de carinho Depois Vem a perda A morte E não temos uma palavra Para exprimir A dor Pela perda dos avós Coisa curiosa E eles são tão importantes Grato por sua delicada atenção E até um outro encontro Deus querendo Pela perda dos avós Pela perda dos avós Pela perda dos avós